Bom dia, tudo bem? Replay na área ao vivo, começando com a grande festa da torcida do Santa Cruz, que lotou o aeroporto. Ônibus do Santa Cruz a caminho, mas os torcedores prontos no aeroporto. Muita gente, cabelo do ídolo, cartazes, letra com uma nova divisão, três cores na cabeça e na pele. O Corredor está preparado e a torcida do Santa Cruz veio em peso. Tudo isso para ver o time de coração chegar. Tem até embolada e um improviso especial. A empolgação é tanta que Josimar faz uma rima para Tiago Costa, autor do gol na vitória por 1 a 0 diante do Betim, em Minas Gerais. Esse gol aí foi bastante importante para a gente e foi só o primeiro passo de tudo o que está acontecendo. Precisa perguntar aos jogadores se a recepção é calorosa? A gente conhece já quem é a torcida do Santa Cruz e quem já está aqui há um bom tempo sabe. A gente sabia que quando chegasse aqui, a torcida é isso aí. Para subir no ônibus, um verdadeiro sacrifício. Correria, barulho, trânsito complicado. E para eles, apenas uma certeza. A festa vai ser ainda mais completa no domingo. E o Tiago Costa, que a gente mostrou na reportagem, tem uma história de superação. E um apelido bem curioso. Não é isso, Diego? É isso sim, Júlio Neto. E isso é o que vamos conferir agora no nosso quadro Invadindo a Área. Hora do Invadindo a Área com o lateral do Santa Cruz, Tiago Costa. Vamos lá? Tiago, tudo bem? Tudo tranquilo? Deve entrar aí? Licença. Todo mundo conhece o Tiago Costa dentro de campo. Quem é o Tiago Costa fora dos gramados? É um cara tranquilo, um cara simpático. Não é só dentro de campo, é um cara entre aspas bravo. É, alguns companheiros meus falam que às vezes eu uso uma força desproporcional. Mas ali, só dentro de campo mesmo, fora de campo, é um cara bastante tranquilo. Os companheiros colocaram algum apelido? Tem algum apelido especial que te chamam lá no Santa Cruz? Pô, cara, apelido eu tenho um monte. Algum que pode entregar aqui. Eu vou falar um monte, tem um que me chama de bochecha. Será que parece? Confere aí. Você lembra de alguma música do bochecha? Eu acho mais aquela salave dele, né? Como é que é? Salave, 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 salave. Salave, 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 salave. E aí tem um que ele fazia a coreografia e assim, como é que é? Vai! Vamos dançar, galera! É fácil! A coreografia eu não sei fazer. Não sei não, a coreografia eu sei. Tiago, você é do Rio de Janeiro, tô vendo aqui algumas frutas já típicas do Nordeste. Você se acostumou bem ao Nordeste? Como é que tá a tua relação com o Recife? Pô, tá da melhor forma possível, me acostumei sim. Às vezes até, quando eu ligo pra conversar com a minha irmã, ela fala, ei, já, 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 tá postando sotaque, já, e já, hein? Eu falo um oxe, fala tendência. Quanto ao Recife mesmo, ao Pernambuco, o que é que você mais gosta de aproveitar? O clima aqui, cara, o clima é bom. Até é um pouco igual do Rio, que é um clima de calor, mas aqui chove, mas continua o calor. O clima é bom, o ambiente da praia ali. Ó, vou te entregar o microfone pra saber o que é que você pode mostrar da sua casa. O microfone é seu, você é o repórter. Eu não vou nem te perturbar, você que mostra algumas partes aí da tua casa, beleza? É aqui, que vocês podem ver, que a gente tá na sala. Aqui onde eu fico, eu assisto, assisto a TV. Pra cá é a cozinha, aqui, vocês estão vendo, arrumadinho, mas daqui eu não sei nada, não manjo nada, aqui é tudo com a dona Maria mesmo, tudo com a minha esposa, ela que faz tudo pra mim aí. Qual o seu estilo preferido de roupa? Você se liga muito nessas coisas? Não, não, o que caiu bem em mim, eu tô vestindo, o estilo não fui um pouco muito, não. Se prepara aí pra conferir o estilo Thiago Costa. Thiago, que estilo é esse? Define pra gente. Claro, é o que eu peguei ali, não. Mas é mais esportivo, é mais fecha, ou como é que você define? É mais esportivo, é uma camisa polo branca, uma bermuda aqui, um pouco apertado. Um sapato cheio de estudo. Um sapato que, é, um pouco tem pouco, né? Diferente, que não tem, não tem, não tem cadáver. Fica mais fácil também de tirar e colocar. Mais um figurino especial do Thiago Costa, lateral do Santa Cruz, na passarela. Cheio de estilo, já mudou aí o estilo, hein, Thiago? Esse aqui foi o estilo da minha esposa que escolheu, um grupo social. Uma calça, um sapato que combina. Qual a importância da religião na tua vida, de Deus na tua vida? Tô vendo ali uma Bíblia também. Pô, é muito importante a presença de Deus na minha vida. Tudo que tá acontecendo comigo hoje, é pela graça de Deus. Que isso fosse pela minha força, pela minha vontade, acho. Acho, não, tenho certeza que não teria acontecido, não estaria acontecendo nada disso hoje. O problema que você teve com tua mãe, como que você pensou em desistir do futebol, por quê? Porque ela era a minha segunda maior inspiração, minha maior inspiração era a Deus, depois minha mãe. Ela sempre tava me dando força, sempre me apoiava, sempre se preocupava. Aí, depois que tive essa perda, então, parece que desabou as coisas pra mim. Tinha, sempre que acabava jogos, ela me ligava. E aí, filho, pô, mas parabéns, isso. Depois não tinha mais isso, comecei a sentir essa falta. E a afinidade que eu tinha com a minha mãe era muito, 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 muito importante. Tem uma música que marca muito esse momento de dificuldade, de perda da sua mãe. Que música foi essa que te ajudou a superar esse problema? Foi a do Tales Roberto, que Jesus pode mudar sua história de novo. O olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa tava tão vachinha de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Qual o tamanho da tua fé? Pô, cara, é enorme, enorme, enorme Enorme, porque Coisas que eu jamais imaginei Passar e viver, eu tô passando e vivendo hoje Tudo que é bom merece replay Valeu, Thiago Parabéns pelo gol, parabéns por essa fé também Tudo tranquilo, Marcelo? Rapaz, tomara que a frase funcione Que merece replay Que ele repita isso no jogo de domingo Esse belo gol que o Santa Cruz fez lá Contra o Betim, lá em Nova Serrana, Diego O Thiago foi muito importante no jogo Onde o Santa não jogou uma maravilha de futebol Mas foi aquele time guerreiro, né? O Vika pegou no pé, acho até pra chamar a atenção do grupo Mas no setor do Thiago, ele foi um dos melhores Ao lado do Everton, do Renan, do próprio Oziel O time perdeu-se um pouco ali no meu campo E teve uma participação importante do André Dias Mas o Thiago jogou bem E a torcida quer soltar a voz Confiante totalmente, 100% É rumo à Série B Eu digo pra vocês Não pedem-me esperança Por isso que eu digo Sobe Santa! Sobe Santa! Sobe Santa! Fica ligado que daqui a pouco a gente volta Replay na área de volta E agora é hora do maior campeonato de futebol de várzea do mundo Alô! E aí, tudo bem? Vamos logo avisando Vem assistir aqui o jogo Aqui no B do Krause, no Totó Vem logo, vem participar Tá ótimo Vem logo mesmo O agito é grande em dia de jogo do torneio Recife Bom de Bola O maior campeonato de futebol de várzea do mundo Realizado pela Prefeitura do Recife As famílias fazem questão de chegar junto Ajuda sim, bastante Dá força, apoio Forcinha comemorada também por seu João A tabelinha futebol e laranja é sinônimo de lucro pra ele Todo dia de jogo é muita gente aqui Aí tudo que a gente trai, vem tudo, rapidinho Oxe, era bom que fosse o ano todo, de verão, porque era melhor pra gente E com essa experiência deve ter uma tática especial pra se dar bem no lucro, né, seu João? Eu fico só de cascando e estão olhando, né, eu de cascando, tem laranja, tem, quanto é 50 centavos? Me dê duas, me dê três, me dê quatro, aí daqui a pouco não parece que tá gritando não Grito não, mas um sonzinho é essencial para o seu severino Faz barulho, toca o sino que tem picolé na área Tem coco, amidoinho, cajá E aqueles outros sabores? Tinha morango, meio verde, mas acabou Acabou por quê? Não foi o comprado Ah, o motivo ele garante É do bom Melhor ainda é ver a disputa por um espaço Na chuva ou no sol Arquibancada, aproveitando uma sombra Ou até mesmo um camarote improvisado E não só isso Vale de tudo para acompanhar os momentos decisivos bem de perto Todo mundo ansioso, esperando a hora de soltar aquele grito especial E quando ele chega, é preciso interromper aquela conversa aí? É gol! Desliga e solta a voz, olha só Que beleza, hein, Renan? Foi na hora do chute ali, tentei desviar e tentei de calcanhar Aí tive a sorte de fazer o gol, graças a Deus Depois do gol, 10 de novembro, do bairro do Totó tenta reagir Jogo duro Emocionante É a final da etapa regional do torneio Daqui eles partem para enfrentar os campeões das outras regiões Haja emoção Haja calor Haja picolé Esse aqui já é o terceiro que eu estou chupando Terceiro? É, um calor desse, o maior massa, aí a gente chupou um picolézinho para refrescar Alguns picolés e apenas um gol Final, show de bola 1, 10 de novembro, 0 Vitória do time de Areias Vitória também do seu João, do seu Severino, do futebol e da cidadania Um projeto que é diferente, que é... É campeão! É campeão! Vocês também podem conferir mais novidades do torneio Recife Bom de Bola no blog do torcedor.com.br Aqui a bola não para, é hora do esporte, é hora de série B Lá na Ilha do Retiro está todo mundo fazendo conta para saber qual é a matemática da classificação Reta final da série B É hora dos números entrarem em cena Para o esporte restam ainda seis jogos São Caetano, Paraná e Pai Sandu na Ilha do Retiro Ceará, Atlético de Goiás e Boa Esporte fora de casa Com 53 pontos, os rubro-negros estão na terceira posição da série B Se a competição terminasse hoje, o acesso seria uma realidade Mas como a briga ainda está aberta e 18 pontos estão em jogo Todo cuidado é pouco O time todo tem que se doar um pouco mais, né? Agora uma reta de, acho que falta, se não me engano, seis jogos, né? Então acho que tem que se doar todo mundo Não só a zaga, o meio, mas todo mundo, o time todo Para chegar à série A, o esporte precisa fazer uma série de operações matemáticas O momento é de multiplicar o empenho Diminuir os erros, dividir as responsabilidades e somar pontos Os atletas desconversam O discurso é focado apenas nas vitórias e não na matemática Não paramos para fazer conta não O objetivo é ganhar os jogos que tem em casa E tentar um resultado bom fora Isso aí que a gente está em mente Mas o que toda a torcida rubro-negra quer saber É quantos pontos faltam Para o esporte estar matematicamente garantido Na elite do futebol brasileiro em 2014 Com a palavra, um especialista dos números Esse ano, pela classificação atual A perspectiva é que seja realmente com 63 pontos 10 pontos, esse é o alvo Para que a felicidade seja geral na Ilha do Retiro E o futebol e recreativo tenha bem mais alegria Contra números, não há argumento O professor deixou claro ali O esporte precisa de quê? Mas 10 pontos, 153 10, são 3 vitórias e um empate Então, Diego, não abrir mão Não abrir mão das vitórias dentro de casa São Caetano Jogo contra o Paraná, com um confronto direto E depois o Paissandu E colher um pontinho fora de alguém aí Para garantir o acesso Hora de um encontro Caça-Rato e Ronaldinho no Insta Replay Um bom na internet, você procurou saber dele no avião Procurei no avião O que que aconteceu? Mostra aí pra gente Com exclusividade aí, ó Cadê? Mostra pra gente no avião, vidro do Marcel Tudo que é bom, galera? E aquela foto, né? E aí, beleza? E aquela foto lá? Como é que foi? Ele pediu pra chegar com você? Eu não parceiro, pô De infância já E já tem a foto de vocês crianças agora? É, eu tenho Porque quando a gente jogava junto Aí teve que separar cada um A gente se encontrou aí Figuraça, Caça-Rato Marcel Júnior, tudo que é bom? Valeu, tchau! Até amanhã!